Sou Maria Alice Nascimento Souza, sou diretora-geral da Polícia Rodoviária Federal. Hoje nós estamos lançando nacionalmente o sistema que chama-se EDAT, Declaração de Acidentes de Trânsito. É uma declaração eletrônica, onde os usuários de nossas rodovias federais poderão, a partir do momento que seja um acidente de pequena monta, que não haja vítimas, ele pode entrar no nosso site, que é o www.prf.gov.br, entrar lá, acessar acidentes e ele mesmo faz a declaração eletrônica informando o acidente que vai ter a mesma validade que um boletim de acidente normal. Isso vai ser um serviço disponível para toda a sociedade e que vai otimizar os recursos humanos nossos policiais que vão poder estar atendendo acidentes mais graves e também a desburocratização de um trabalho que o próprio usuário pode entrar e declarar através do seu iPad, do seu celular ou de qualquer ferramenta que ele possa utilizar para acessar o site.